Música Aqui ao meu lado está o secretário de cultura do município Explica pra gente um pouco da história dessa encenação que já está na sua 35ª edição É, a partir de 1982 deu início a toda uma história da paixão de Cristo E a cada ano que passa, a cada ano que se passava ia crescendo, crescendo, crescendo E hoje, como vocês podem observar, hoje nós estamos com praticamente 280 atores envolvidos na peça E é uma estrutura muito grande, uma estrutura onde está esperando o povo de, não somente de Mucajaí Mas o povo de Roraima, para assistir a 35ª encenação da paixão de Cristo no município de Mucajaí Nós estamos mostrando os detalhes dos bastidores, tudo o que está acontecendo Jadson Nunes, secretário de cultura, e aqui ao lado está um dos participantes Você faz qual personagem? Anais Conta pra gente o que vai acontecer nas suas cenas A primeira vai ser a negociação de Judas Vamos negociar a prisão de Jesus Depois Judas se arrepende A segunda cena será o arrependimento de Judas A terceira cena já vai ser o julgamento de Jesus Eu vou fazer o julgamento e depois vou mandá-lo para Pilatos Porque Pilatos é que está a palavra final Você vê os detalhes, a riqueza da pesquisa e os detalhes das roupas e vestimentos de cada personagem que estão aqui Dentro do ginásio você acompanha aqui as roupas e os locais onde os atores participam E também se vestem para a preparação final da encenação da paixão de Cristo Cristian Cruz para a cobertura da paixão de Cristo em Mucajaí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL